Boa noite pessoal, tudo bem? Eu vim aqui apresentar pra vocês um novo modelo de cutelo que eu tô fazendo aqui. Ele é feito em aço 5160 de 4.7mm de espessura. O comprimento total dele é de 30cm e pesa quase 700g. O cabo é feito em jacarandá com dois pinos em inox e um pino mosaico no meio que dá um charme a mais na peça. A bainha é em couro bovino, estampada e costurada à mão. Então bora pro vídeo. A gente vai começar cortando a chapa de aço 5160. Ela tem 10cm de largura por 30cm de comprimento. Então o cutelo vai ficar mais ou menos com uns 9cm de largura por causa das curvas dele. Então a gente vai recortar ele. Dá bastante trabalho recortar por causa do formato do cabo ali. Mais devagarzinho a gente vai conseguindo. Uso o disco pra inox. E aqui a gente já vai fazer o perfil dele. Eu comprei há poucos dias a mesa de integrais aí. E ajuda bastante pra fazer os cantinhos ali embaixo. Então tá facilitando um pouco mais o meu trabalho. Solta bastante rebarba do corte perto do cabo ali, né? Então vai ser um pouco chatinho de tirar demorado. E com a mesa de integrais, os rolamentos menores ali fica mais fácil, né? Fazendo um cantinho ali. Dá uma lixa de uns 50cm já usada. Agora a gente vai pro desbaixo. Eu marquei ali no gume, né? Eu vou subir 3,5cm o desbaixo dele. Pra ele não perder muito peso, né? E ser eficiente pro trabalho que ele é feito, né? Que é pra dar paulada, cortar osso. Então tem que ser um peso, um peso grande, né? E devagarzinho a gente vai removendo dos dois lados aí. Tentando fazer da melhor forma possível, né? Igual dos dois lados. E assim ficou, né? Depois de desbastado, agora a gente vai fazer a furação já. Pra poder fazer a têmpera dele. Fiz um falso fio na frente também. Ficou bem legal, um detalhezinho. Bem estético, né? Mas isso eu acho que ficou bonito. Então agora eu fiz as marcações já. E agora eu vou furar com a broca 3.4mm, se não me engano. Vamos fazer o primeiro furo. Vai ser um pino inox na frente, um atrás e um pino mosaico no meio. A furadeira é pequenininha, então ela sofre um pouco, né? Com o aço um pouco mais espesso. Mas tendo calma, dá tudo certo. Tem um passador pro fiel atrás também, né? Eu vou fazer o furo. Esse cutelo tem um quebra-crânio, né? Então ele tem uma parte de aço atrás ali. A partir do final do cabo tem uma partezinha de aço. Agora com a broca 6mm, vamos alargar o furo. E depois fazer o furo final pro pino mosaico, que ele tem 9.5mm. Tive que fazer um tanque de tempera aí um pouco maior, né? Cano 150 PVC. Aí eu tô usando óleo diesel e óleo queimado. E a gente vai temperar o nosso cutelo agora. Primeiro pré-aquecendo o fio. Por completo, né? Minha foca é pequenininha, quase que não coube dentro. Mas a gente vai se virando. Agora com o fio pra cima. Tentando ajeitar e aquecer ele por completo ali, né? Tem que fazer uma forja de tempera seletível pra mim. Então bora temperar. Deixa aí os 40, 50 segundos, se virando bem. Depois eu vou testar na lima pra ver se pegou a dureza, né? Tava chovendo essa semana aqui pra caramba. Então tive que botar pra dentro de casa aí. Fiz uma bagunça. E no fio a gente pode ver que a lima não tá pegando em lugar nenhum. E já no dorso dele ela tá agarrando bem, né? E isso é bom porque a gente, como ele é uma ferramenta que vai cortar por pancada, é bom que fique mais macio em cima, né? Tchau, 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 tchau Obrigado.